26 de julho, versículo do dia. 27 de julho, versículo do dia. Nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp e Telegram, Deus tem um grande chamado para o seu ministério, a sua vida, a sua família. 28 de julho, versículo do dia. Jesus já existia na eternidade. No tempo determinado, ele se fez homem e há de voltar como rei dos reis e reinará para sempre com os seus santos. Esta verdade é de grande importância missionária, pois o Cristo que chamou pessoas para pescar pessoas e lhe deu poder e autoridade para pregar é o mesmo hoje. Ele garantiu sua presença constante e também deu o poder do seu Santo Espírito para testemunhar em qualquer lugar. Jesus é o mesmo que enviou e hoje envia a sua igreja missionária ao mundo. Continuando ainda a nossa reflexão, a verdade de que Jesus Cristo nunca muda é qual âncora segura para a nossa fé. Significa que os crentes dos nossos dias não devem se dar por satisfeitos antes de experimentarem a mesma salvação, comunhão com Deus, batismo no Espírito Santo e o poder que os crentes do Novo Testamento experimentavam no servir a Deus. Preste atenção, o autor da carta aos hebreus afirma que Deus se revela através de Jesus Cristo de uma forma completa e permanente. É por esse tema que é o versículo do dia. Por mais impactante que seja um símbolo, ele não tem vida própria, nem possui vida para sempre. O símbolo dependente daquilo que ele representa. À medida que o simbolizado perde a sua força, nesta mesma medida o símbolo fenece. E quando o simbolizado fica esquecido ou até quando o simbolizado perde o seu significado original, o símbolo pode passar a receber uma veneração indevida. A cruz é um bom exemplo deste fenômeno cultural, originalmente um instrumento de morte vergonhosa. Adquire uma importância religiosa desmedida, em função da crucificação de Jesus. Como que para prevenir a supervalorização do instrumento cruz, a Bíblia nos alerta. O importante não é o crucifixo, o importante é o Jesus que morreu nele. Mas ainda no ensino maior do Novo Testamento, mais importante ainda é a cruz sem Jesus e o túmulo vazio. A cruz, nos eternos designos de Deus, é um ritual de passagem. Jesus, na realidade, é o mesmo Cristo que estava com Deus desde o princípio. Por isso, diz Hebreus, é essencial ficarmos com Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E digo mais, para sempre mesmo. A Bíblia descreve uma época na história de Israel, quando cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17, versículo 6. Isso também me parece uma boa descrição do nosso tempo atual. Ao invés de viver de acordo com o padrão, como os 10 mandamentos, muitos fazem suas próprias regras e utilizam uma escala flexível de moralidade, imaginando ser, pelo menos, melhor que o seu próximo. Isso me lembra do que advertiu o profeta Isaías. Isaías 5, versículo 20. É aí que está a nossa cultura nos dias de hoje, zombando do que é bom e puro, e celebramos o que é mau e pecaminoso. Bom é chamado de mau e mau é chamado de bom. Em nosso mundo virado. Acho que a nossa geração pode ser chamada de a geração do eu, porque pensamos em tudo, o tempo todo, para nós mesmos. É tudo sobre conseguir o que queremos e quando o quisermos. Agora que podemos obter as nossas próprias informações exatamente quando precisamos, não quero que me digam o que podemos ver ou ouvir, ou deixar os outros decidir, quando podemos ouvir e ver. Queremos o que queremos e quando quisermos. E muitos adotam a mesma abordagem para a moralidade. Então, como vamos chegar a uma cultura que vale a pena? Resposta, nós alcançaremos da mesma forma que os cristãos alcançaram sua cultura há 100 anos, e há 300 anos, e há 500 anos, e há 2 mil anos. Chegamos à nossa cultura com a autoridade e a mensagem da palavra de Deus, porque isso nunca muda. Não importa o que aconteça, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Aleluia, glórias a Deus, nosso Deus é capaz e estável. Por que não confiar nele hoje? Quando você percebe que, não importa o que aconteça, Deus permanece o mesmo e você baseia sua vida em sua natureza imutável. Você pode desfrutar do prazer contínuo e calmo que Ele anseia lhe dar. Por que não começar hoje? Dedique a sua vida a Deus e entregue a Deus. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Há certos eventos na história que todos gostariam de ter testemunhado. O momento em que o homem pisou na lua, ou o famoso discurso de Martin Luther King Jr., por exemplo, são acontecimentos que tiveram um impacto indescritível. Da mesma maneira, conhecer as histórias relatadas na Bíblia desperta-os estes mesmos sentimentos. Quão extraordinário seria passar pelo Mar Vermelho com os israelitas ou ter com Jesus sobre as águas, como Pedro? Há, porém, uma grande diferença entre estes e aqueles acontecimentos. Estes grandes heróis da humanidade, como Neil Armstrong e Martin Luther King Jr., já morreram, ainda que tenham deixado um legado muito importante. Porém, o autor dos milagres descritos na mensagem de hoje continua vivo. Milhares o têm testemunhado. O Deus de Moisés e de Pedro é o mesmo hoje. Ele continua a operar milagres, curas, restaura, liberta, ressuscita mortos. Por isso, lembra-te, sempre quem ainda pode viver grandes maravilhas e realizar grandes feitos. Ele vive. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. A mensagem de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, desde a eternidade és o Deus soberano, desde a eternidade revelas o teu amor por nós. Desde a eternidade opera milagres e maravilhas, Pai. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Para sempre sou teu. És para sempre o meu Deus. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Um ótimo dia e que Deus te abençoe. 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 Obrigado.